Eu venho falar de recursos minerais e há umas regras que eu queria partilhar convosco, que têm a ver com o funcionamento desta sessão, desta festa. Vamos fazer isto numa festa. Eu vou falar um bocadinho, mas também no fim vou querer ouvir-vos e durante a nossa sessão de hoje, durante a nossa festa, vamos ter jogos e surpresas. E, portanto, vamos ter aqui umas regras. A primeira regra é, há um dos jogos que vai acontecer lá para a meia da aula que vai depender de alguns materiais, materiais geológicos, minerais e rochas. E, portanto, já os nossos monitores do Lousal vão começar, logo que eu me cal, a distribuir para vocês esses materiais. E eu pedia-vos que durante a aula, até que o jogo aconteça, vocês vão circulando e trocando esses materiais entre si. Há dez coisas diferentes, dez materiais geológicos diferentes. Não é obrigatório, nem sequer é uma preocupação, que vocês tenham que os ver todos, mas quantos mais vir é melhor. E o objetivo é que vocês nunca tenham duas peças na mão. Ou não têm nenhuma, ou têm uma. O que significa que têm uma, viram, passam ao colega de lado, ou trocam com o colega do lado, mas nunca chegam a ficar com duas. Certo? Ao todo há cinquenta peças. E vocês são cem, portanto, significa que há mais peças que pessoas. E enquanto eu falo, vocês vão fazendo essa troca, mas seguindo a seguinte regra. Não podem trocar palavras. Só podem trocar amostras. Combinado? Olham, veem, não sei quanto. Não se preocupem que em nenhum momento eu vos vou perguntar o que é aquilo. Pelo contrário, faz parte do jogo eu dizer o que é aquilo. Portanto, não se tem que preocupar, nem andar nervosos, porque isto não há avaliações aqui. Ok? Segunda regra. Outra condição para que vocês possam jogar bem todos os momentos de jogo é que ouçam com atenção o que eu vou dizer. Porque todas as informações que vocês necessitam para poder participar no jogo vão estar no meu discurso. Eu, a certa altura, vou dizer tudo aquilo que vocês precisam de saber para poderem jogar. Portanto, se se mantiverem atentos, como é evidente, quando chegar o momento de poderem mostrar que estavam atentos, isso vai acontecer. Portanto, não há conhecimentos herdados, não é suposto terem feito um trabalho de casa qualquer, é suposto depois explorarem isto em sala de aula com os vossos professores, mas isso é depois aqui entre vocês e os vossos professores da escola. Tá? Ficaram assentes as regras, então os monitores do Lozal, enquanto eu falo, vão discretamente distribuindo os materiais por vocês. Bom, de que é que eu vou falar hoje? Vou falar de recursos minerais e dei um bocadinho provocatoriamente o título de O Futuro de Baixo dos Nossos Pés a esta aula. Porquê? Porque eu acho, e espero que no final desta aula vocês achem também, que efetivamente os recursos minerais são parte do nosso futuro. As sociedades humanas dependem, para o seu desenvolvimento, de uma exploração e de uma gestão sustentável dos recursos minerais, por uma data de razões que nós vamos ter a oportunidade de ver. Mas a primeira razão de todas é esta. Olhem à vossa volta. Tudo é feito de alguma coisa. Eu tinha um professor que, na faculdade, que ainda hoje é professor lá na faculdade, embora já esteja jubilado, e que eu respeito muito, que na primeira aula de Geologia Geral, nos disse a todos uma sala de aula de meninos, de boca aberta, a ouvi-lo. Olhem à vossa volta. Tudo o que não for feito de madeira foi roubado à corosta terrestre. E é verdade. Aliás, em rigor, até a madeira também foi roubada à corosta terrestre, embora indiretamente, porque as árvores para crescerem precisam da água e dos sais minerais que os solos lhes podem providenciar. E, portanto, efetivamente, nós dependemos integralmente dos materiais geológicos. As nossas casas, os nossos carros, a nossa escola, tudo aquilo de que nós dependemos, existe e é fornecido por esta fina camada que está à volta do planeta Terra, a que chamamos crosta. E estão aqui alguns exemplos. Os materiais de isolamento, as roupas, os materiais de construção, os pavimentos, os alimentos, tudo depende da crosta terrestre. E isto é preocupante porquê? Porque nós estamos a consumir os materiais geológicos a uma velocidade e com uma taxa de consumo muito elevada. No mundo industrializado, durante a última década, vocês sabiam que cada um de nós consumiu 13 toneladas de substâncias minerais por ano. Mas, obviamente, estamos a falar do mundo industrializado. E o mundo industrializado vai ser, cada vez mais, o mundo todo. Neste momento, quantos habitantes tem o planeta? Quem é que sabe? 7 mil milhões de habitantes. Mas o que se projeta é que no ano 2100, ou seja, no final deste século, sejamos 9 mil milhões. E isto é uma projeção conservadora. Provavelmente, vamos ser mais do que 9 mil milhões. Em qualquer circunstância, vamos ser mais do que devíamos. E há outra questão preocupante. É que estes 9 mil milhões de pessoas, que agora, só em número muito reduzido, é que consomem os recursos minerais, as tais 13 toneladas de recursos minerais, vão ser, cada vez mais, e bem, pessoas que vão ter acesso às janelas de desenvolvimento e, mais tarde ou mais cedo, este senhor indiano vai ter a oportunidade de comprar um carro para a família. E, portanto, é evidente que os recursos minerais e a sociedade têm uma relação direta. Têm uma relação direta na gestão dos seus consumos e têm uma relação direta também nas consequências da sua exploração e processamento, porque a exploração de recursos minerais tem um impacto ambiental muito significativo e isso nós vamos falar, vamos ter a oportunidade de falar daqui a mais um pouco. Nós, hoje, vamos falar de recursos minerais metálicos e não metálicos. Vamos deixar os recursos minerais energéticos para uma próxima oportunidade. Mas, quando estamos a falar de recursos minerais não metálicos, estamos a falar de quê? De coisas estranhas que venham nos livros? Estamos a falar de conceitos que são dados nas salas de aula? Não, estamos a falar das coisas que nós pisamos, das coisas que nós vivemos. Das rochas, como os calcários ou os granitos, que são materiais de construção, ou as areias, as britas de que pendemos, ou os barros de que necessitamos, ou os calcários margosos que são utilizados para fazer os cimentos, que são um indicador tão importante do desenvolvimento das nossas sociedades, ou das areias siliciosas que são utilizadas no fabrico de vidro, ou das argilas que são utilizadas há milénios na produção de cerâmica. Estamos a falar do enxofre, que se explorou aqui na faixa peritosa durante tantas décadas, para a produção de ácido sulfúrico, para a produção de adubos, ou os nitratos, ou os fosfatos, ou os buratos, ou o potássio, que depende também, de que depende também a produção dos adubos. E estes, os adubos, parecem uma coisa menos importante, são uma coisa importantíssima, porque são recursos minerais que são utilizados diretamente na produção dos bens de que dependemos para nos alimentar. E depois de tantas outras coisas, alguns exemplos apenas, os incorpantes, as tintas e os diluentes, os fundentes, porque há um determinado número de substâncias que são utilizadas nas fundições, para baixar o consumo energético das fundições, porque baixam o ponto de fusão dos metais, é possível fazer fundição de metais a temperaturas mais baixas. Os abrasivos, os materiais com mais micas que são utilizados nas indústrias elétricas, e, como é evidente, não podia deixar de referir, as pedras preciosas e semipreciosas também são metálicos, também são não metálicos, e obviamente mexem com o nosso imaginário, em particular das meninas. É verdade ou não? Os recursos metálicos, os recursos metálicos, também são muito importantes, e porventura mais preocupantes ainda, em particular os metais escassos. Há um conjunto de metais que são relativamente abundantes, e esses metais abundantes, enfim, são uma preocupação do ponto de vista da gestão do consumo, mas não tanto do ponto de vista da sua renovabilidade. O ferro é um metal abundante, o alumínio é um metal abundante, o manganês é um metal abundante. Mas há muitos metais que são considerados escassos, que existem na crosta terrestre em quantidades inferiores a 0,1% em concentração. Costumam dividir-se em quatro categorias, os metais básicos, que incluem o cobre, o chumbre, o zinco, o estenho, o mercúrio, os metais que são utilizados na mistura com o ferro para produzir propriedades especiais nos aços, e, portanto, são utilizados nas ligas com o ferro, como o níquel, o cobalto, o crómio, o manganês, o vanádio ou o volfrâmio. O volfrâmio, em particular, é muito importante para nós portugueses, porque, como vamos ver, é um recurso nacional muito significativo. O volfrâmio é utilizado como endurecedor de aços, é nomeadamente a matéria-prima de que são feitos os filamentos das lâmpadas incandescentes. Metais preciosos, como o ouro e a prata e os metais do grupo da platina, e uma panóplia enorme de outros metais que têm cada vez mais utilizações e são cada vez mais críticos para o desenvolvimento da sociedade. Também vamos ter a oportunidade de falar de alguns deles. Mas agora, eu gostava de mudar a emissão para outro canal e, neste canal, o que é que vamos ver? Vamos ver alguns minérios ao microscópio. No final desta aula, os de vocês que estiverem mais interessados vão ter a oportunidade de ir àquele microscópio ver as imagens reais de superfícies polidas de minérios pela mão do professor Álvaro Pinto, que, eu não sei se tem consciência, mas aquele menino é um dos principais especialistas mundiais em microscopia de minérios. Se houvesse bota de ouro para os microscopistas de minérios, ele era um dos nomeados. Portanto, é o nosso Ronaldo da microscopia dos minérios. E, portanto, vocês vão ter a oportunidade de ver minérios ao microscópio com o Ronaldo. Eu só vos vou dar aqui alguns exemplos. Este é um sufurete de ferro muito abundante na faixa piritosa, por isso é que se chama faixa piritosa, que é a pirito. É este amarelinho claro, este amarelo pálido. A calcopirito é mais importante do ponto de vista económico. É um sufurete de cobre e ferro e é este amarelinho latão. A esfolerite, que é minério de zinco. É este cinzente que estão a ver aqui. Aquele é a calcopirito. Próximo, por favor. A galena, que é um sufurete de chumbo, é minério de chumbo. É este azul clarinho. O ouro, ocorre sempre em quantidades pequeninas, como é evidente, mas é este amarelo forte que estamos a ver aqui. A bornite, é um excelente minério de cobre, porque tem um enorme teor em cobre. É este, acastanhado. E a tenantite, é outro minério de cobre que ocorre associado. Vão ter a oportunidade de ver isso ali. A cacitrite, é o único não sufurete que eu tenho nesta coleção. É um óxido de estenho. É minério de estenho. E a estanite, que é este cinzente que estamos a ver aqui, que é também um sufurete de estenho e cobre. E a covalite, é um sufurete secundário de cobre. É este azulinho que estamos a ver aqui. Obrigado. Bom, estes minerais que nós vimos aqui são apenas minerais que contêm metais. não são minérios. Para que nós chamemos minério a um determinado recurso, ele tem que ter execuibilidade económica. Ou seja, tem que estar concentrado na crosta terrestre com concentrações diferentes daqueles miseráveis de 0,1% que eu vos falei ao princípio. Ou seja, tem que haver processos naturais que os concentrem. Em rigor, nós estamos cercados de recursos metálicos. O problema é que eles estão demasiado dispersos para terem valor. E os recursos realmente não se esgotam, simplesmente torna-se demasiado caro produzi-los. Para que isso seja possível, é preciso encontrarmos depósitos minerais. As tais regiões, os tais volumes crustais, nos quais, por processos geológicos naturais, ao longo da história geológica do planeta, os metais se concentraram sob a forma de acumulações de sulfuretos ou de óxidos, os minerais que os contêm. E esses processos são todos processos normais. Nada disto são processos exóticos. São processos que se inscrevem no ciclo normal das rochas e que são dinamizados pela geodinâmica do planeta Terra, nomeadamente da tectónica de placas. Vocês têm noção que 80% das mineralizações, das minas que existem no planeta, existem junto às fronteiras de placas, que é onde existem condições de elevado fluxo térmico e, portanto, alimentação energética dos sistemas que conduziram à concentração daqueles metais. Portanto, basicamente, as margens das fronteiras de placas, em particular as fronteiras convergentes de placas, junto às zonas de subdução, é onde praticamente tudo acontece. Praticamente. Claro que há exceções. E, portanto, o que é que nos interessa? Interessa-nos ir à procura dos processos geológicos que são responsáveis por transformar aquele 0,1% de concentração dispersa na crosta terrestre em minérios como este. Está aqui um exemplo espetacular de minério de neves corvo de Nantite que tem 38,5% de cobre. Isto praticamente é moer e vender. E uma amostra de Cassitrite maciça que tem 56,5% de estenho. Vejam o que a natureza teve que trabalhar para concentrar teores que eram de 0,1% ou menos na crosta terrestre em concentrações desta natureza. Esses processos são processos geológicos e, como é evidente, é aqui que entram os geólogos. A ciência que estuda estes processos de concentração chama-se metalogenia e o processo em si chama-se metalogénese. E, portanto, há imensos processos metalogenéticos, são tudo processos geológicos normais, mas alguns são predominantemente ígneos. Por exemplo, vocês sabiam que existem câmaras magmáticas que têm magmas contaminadas com posições, pressões e temperaturas em que há condições para que, numa fase precoce do processo de cristalização, cristalizem primeiro minerais que contêm crómio e oxigênio. Óxidos de crómio, cromite. Esses minerais ficam como que a boiar numa sopa de magma, são mais densos do que o magma e afundam, concentrando-se no fundo da câmara magmática em impulsos sucessivos geram uma mineralização bandada em que há bandas de cromite. Está aqui um exemplo. Estas bandas que vocês veem aqui são bandas de cromite. Isto é minério de crómio, vale uma fortuna e isto é de uma mina muito conhecida na África do Sul chamada Bushwell. Há outras mineralizações que se associam a intrusões graníticas. Alguns magmas graníticos têm água. Essa água dissolve-o durante a fase de cristalização dos magmas e transforma-se num vapor que se intrui através das rochas sobrejacentes à câmara magmática e transporta consigo metais. Este processo pode ser responsável por mineralizar um volume de rocha do tamanho da Serra de Grândola se quiserem. Com teoras de 0,5%, 1% de cobre. E isso é explorável. É tão explorável que está aqui uma mina estão a ver esta mina é uma mina de Bingham nos Estados Unidos é uma mina a céu aberto mas este volume que está aqui equivale a uma Serra de Sintra ao contrário. Em vez de ser para cima é para baixo. É uma Serra de Sintra negativa porque basicamente a exploração consistiu em explorar milhões e milhões milhares de milhões de toneladas de rochas que continham 1% de cobre. A este tipo de jazig chamam-se porfiros cupríferos. São muito importantes nomeadamente no Chile que é o principal produtor mundial de cobre. Também há processos metamórficos vocês já ouviram falar em metamorfismo de contacto e muitas vezes as rochas intrusivas substituem minerais das sequências encaixantes e substituem minerais sem valor por outros minerais com valor e geram-se mineralizações com significado por exemplo de voo frâmio formam-se muitas mineralizações voo frimíticas por este processo e há processos sedimentares também por exemplo os placers auríferos que nós vemos nos filmes de cowboys que são acumulações aluvionares de pepitas de ouro acontecem quando um curso de um rio atravessa uma zona onde havia um veio de quartos com ouro e a erosão desse veio faz com que o sedimento concentre os minerais que resistem melhor à alteração química como o ouro é muito inerte quimicamente o veio pode ter um teor baixinho mas o sedimento do rio tem um teor muito alto e os filmes que vocês veem com os cowboys a batear na beira do rio à procura de pepitas são processos de concentração aluvionar de ouro chamam-se isto de placers o mesmo acontece para os diamantes eu estou a apontar mas isto não está a funcionar aí está está vê-se ali ok placers de diamantes formam-se pela mesma razão porque os diamantes também são minerais extremamente resistentes são os minerais mais duros que se conhecem depois existem processos de hidrotermais e eu chamo a atenção para estes porque são particularmente importantes no caso da faixa piritosa em que nos inserimos aqui no Baixo Alentejo os processos hidrotermais são processos em que intervêm fluidos aquosos água e calor interno do planeta Terra estes jazigos formam-se em condições submarinas e vocês imaginam é fácil de imaginar no fundo do mar temos um reservatório de água que são quilómetros de profundidade de água uma sequência vulcânica normalmente constituída por rochas muito permeáveis que é fácil de assimilar a um monte de miçangas de vidro e imaginem o que é se nós tivermos um monte de miçangas de vidro e lhe despejarmos um balde por cima o que é que acontece? gostaram do sonoro? posso fazer outra vez? a água infiltra-se aquece reage com as rochas e transforma-se num fluido carregado de metais que acaba por dissolver e é isso que está aqui representado com estas setas se esta coisinha funcionasse e acaba por isto ao ver ao longo de zonas de falha que se constituem como condutas para a descarga focalizada desse fluido é nesses sítios que se geram os campos hidrotermais e aquilo que alguns de vocês provavelmente já ouviram falar como black smokers são zonas de fumo negro em que o fumo é negro porque é um fluido quente carregado de partículas de sulfuretos que acabam por se depositar e se acumular foi isso que aconteceu na faixa piritosa no Lousal em Algeotré Helena é vescouro vem Rio Tinta em Espanha em tantas outras minas há 350 milhões de anos e é o que continua a acontecer hoje nos rifts dos oceanos que são zonas de elevado fluxo térmico porque há vulcanismo ativo e portanto as câmaras magmáticas estão muito subidas na crosta nessas regiões está aqui um exemplo de um desses rifts próximo da costa norte-americana e isto é uma recriação feita por métodos geofísicos nós podemos ir fazendo recriações cada vez mais próximas ao longo do rift estão a vê-lo aqui agora mais próxima ainda mais próxima ainda e agora se quisermos ver mais próxima temos que ir lá abaixo e foi isso que aconteceu e metemos no submarino de alta profundidade e vamos lá abaixo e vamos lá abaixo e quando chegamos lá abaixo o que encontramos são chaminés como aquelas que viram na fotografia que efetivamente são constituídas por sulfuretes como são constituídos por sulfuretes os minérios do Lousal ou da Austrela ou de neves corvo formados há 350 milhões de anos uma nota apenas para dizer que no mar dos Açores em território português isto também está a acontecer ao longo da dorsal médio-atlântica há uma série de sítios hidrotermais ativos que constituem um recurso muito importante para a nossa ou podem vir a constituir um recurso muito importante para a nossa economia e existe uma estrutura de missão que é coordenada por aquele senhor que vem ali que é o comandante Pinto de Abreu aquele é o Fernando Barriga e este é o vosso humilde professor que está ali no meio que é a estrutura de missão para o alargamento ou para a extensão da plataforma continental portuguesa nós hoje temos um submarino não tripulado de alta profundidade vai 6 mil metros de profundidade e estamos em condições de fazer investigação ativa nesta matéria e fazemos fazemos não estamos só em condições fazemos mesmo muito bem eu já vos falei de recursos não metálicos de recursos metálicos já vos falei de alguns aspectos associados aos processos geológicos responsáveis pela concentração de recursos metálicos é a altura de fazermos um jogo em que nós relacionamos alguns desses recursos com aplicações em que é que consiste o jogo vocês têm nas vossas mãos e são fotografias das vossas amostras são mesmo à série à série têm nas vossas mãos 10 amostras diferentes há 5 de cada portanto são 50 ao todo e eu vou-vos apresentar tomem atenção às apresentações este é calcopirito que é um sufureto de cobre minério de cobre wolframite que é um wolframato de ferro e manganês minério de wolframio galena galena que é um sufureto de chumbo minério de chumbo lipidolite é um silicato é um alumino silicato de lítio é uma mica de lítio como as muscovites ou as biotites só que esta é de lítio e é minério de lítio a fluorite que é um fluoreto de cálcio minério de flúor o gesso o granito a areia quártica o marmo e o petróleo são recursos não metálicos escuso de vos apresentar porque todos os conhecem o que eu vou fazer a seguir neste momento já ninguém troca de amostras há 50 de vocês que têm amostras na mão certo e o que eu vou fazer é vou passar uma a uma aplicações 10 aplicações que são aplicações daqueles materiais e os 5 que tiverem essa aplicação levantam-se e mostram oh vamos começar 1 esta bancada da casa do banho levanta mostra 1 mais são 5 outro 2 mais 3 mais 4 falta-me 1 5 fixe é de facto o granito a bancada é de granito esta era fácil não era? pois bom o filamento desta lâmpada eu disse-vos que é que os filamentos são feitos ah lá ah lá que não temos o dia todo o que é aquilo? vou o framito muito bem quem é que tem mais? boa não sejas tímido pá és assim com as miúdas pá estás desgraçado mais outro mais falta 2 faltam 2 quem é que tem mais vou o framito? 3 4 aliás falta-me 1 bom há um tímido é a voo framito efetivamente uma pilha uma bateria de lítio qual é o recurso de onde destruímos o lítio? 1 boa lipidolite outro outro mais quem é que tem mais lipidolite? outro fixe outro falta-me 1 há sempre um que fugiu com a amostra pá mais estuque o estuque o estuque é feito de quê? então quem é que tem? quem é que tem? 1 boa 2 mais 3 4 falta-me 1 5 ah pareceu os 5 gestos próximo as garrafas de plástico são feitas com o quê? petróleo muito bem 1 mais 2 3 4 falta-me 1 já fugiram com o petróleo próximo os pesos do mergulhador são feitos de quê? então então galena muito bem mais sulfuretos 1 2 3 quem é que falta? quem é que falta? pá fugiram-me com duas galenas não 4 5 obrigado próximo os vidros destes edifícios são feitos de areia quárcica muito obrigado 2 3 4 5 obrigado próximo uma pasta de dentes precisa de alguma coisa que vocês têm na mão o que é? florite muito bem flúor minério de flúor 3 4 falta-me 1 não há ninguém deste lado? alguém está a lavar os dentes com a florite? o último não é o último ainda faltam 2 fio de cobre é muito importante na nossa economia o cobre quem é que tem? minério de cobre calcóperito obrigado mais mais 3 mais 4 mais 5 está tudo e este é o último uma escadaria imponente feita de feita de mármore 5 mármore muito bem vocês são fixos vocês são fixos temos outro jogo mais à frente têm que ouvir têm que ouvir viram que eu dei as informações todas necessárias são mensagens subliminares bom uma referência muito importante muito significativa à importância dos recursos minerais no nosso país como é evidente os recursos minerais não metálicos têm uma relação direta com a geologia do país Portugal é um país pequenino mas é uma festa do ponto de vista geológico é um banquete geológico porque tem uma diversidade geológica fantástica quer do ponto de vista da diversidade das rochas quer do ponto de vista da sua idade é muito fácil perceber que há uma relação direta entre por exemplo os recursos como o quartos e o fel de espato e as áreas graníticas do nosso país a existência de calcite e de lumite que são carbonatos que fazem parte dos calcários com as orlas mesocenozoicas do sul do país ou o maciço calcário extramanho por exemplo a existência de minerais como os caulinos que estão ali representados a verde as argilas especiais e o gesso distribuídas ao longo deste alinhamento que é uma zona de falha é a falha Porto-Tomar e obviamente estes materiais são materiais que se associam às caixas de falha nas zonas de cisalhamento sal-gema no sul de Portugal etc, etc, etc portanto há uma relação direta entre os nossos recursos não-metálicos e a geologia do nosso território que felizmente é tão diversa e faz de Portugal um país alto o suficiente retenham esta alto o suficiente do ponto de vista dos seus recursos não-metálicos não deve haver muitas áreas em que possamos dizer o mesmo do ponto de vista das rochas ornamentais a mesma coisa nós temos uma diversidade muito grande de rochas mas há três tipos principais de rochas que são muito importantes e até são um enorme recurso do ponto de vista das exportações os granitos na zona sul do país e na zona centro os calcários aqui representados nesta cor roxa e há aqui umas manchas verdes que são os mármores na zona de Estremoujo Vila Viçosa portanto granitos calcários e mármores são os nossos principais recursos em termos de rochas ornamentais quando vocês olham para este gráfico têm aqui a importância relativa dos vários recursos eu chamo a atenção para que aqui sob a forma de calcários estão incluídos os calcários e os mármores e em termos de porcentagem de valor os calcários e os mármores estão à frente logo a seguir seguidos pelos granitos calcários margos areias e depois em proporções menores os outros recursos que estavam naquela tabela os recursos metálicos são outra festa outro banquete se vocês olharem para a distribuição de minas e antigas minas no território português veem que todo o país está crivado como um paliteiro de pontos que corresponderam a antigas explorações mineiras este gráfico é difícil de ver mas este é fácil existem umas faixas a que nós chamamos províncias metálogenéticas onde nós conseguimos perceber que os principais recursos metálicos do nosso país são no norte do país ali indicado a vermelho o vulfrânio o estenho e algum ouro é a província estano-vulfrânio-mítica aqui indicado a amarelo ao longo outra vez da falha Porto tomar Córdoba ela prolonga-se para a Espanha uma zona com potencial para ouro e prata para metais preciosos nesta zona do alto alentejo que geologicamente se designa por ossa morena temos mineralizações de metais básicos cobre, chumbo e zinco e finalmente a principal zona metalogenética portuguesa que é a faixa piritosa ibérica aqui representada a verde e obviamente aqui os principais recursos são o cobre o zinco a prata alguns tem e algum ouro como é evidente mais uma vez há uma relação direta entre a distribuição destes recursos e a geologia eu indiquei aqui duas das nossas joias da coroa a panasqueira a mina da panasqueira e a mina de neves corvo para a qual eu quero chamar a vossa atenção vocês não são cidadãos felizes se não souberem o que é panasqueira e neves corvo a panasqueira é uma mina muito bonita é uma mina filoniana em que as mineralizações ocorrem sob a forma de filões subhorizontais ricos em quartos no seio do qual se distribuem os minerais que têm valor económico a wolframide a cacitrite que é um mineral que normalmente não é visível a esta escala é muito pequenino que é o minério de estenho e outros sulfuretos de cobre nomeadamente portanto é uma mina de wolframio estenho e algum cobre neves corvo é uma mina de tipo diferente não é filoniana é uma mina de sulfuretos maciços em que as mineralizações ocorrem como volumes com milhões de toneladas de massa de sulfuretos dominados pela perite no seio da qual que é um sulfuretos sem valor nenhum é um sulfuretos de ferro do qual não se explora nem o ferro nem hoje em dia o enxofre no seio da qual se distribui a calcopirite que é o minério de cobre a esfolarite que é o minério de zinco a cacitrite que é o minério de estenho e foram estes recursos que têm sido explorados em neves cobre como eu vos dizia há bocadinho nós temos um saldo positivo nas nossas exportações de substâncias minerais temos uma taxa de cobertura se excluirmos o petróleo relativamente ao qual somos totalmente dependentes se nos concentramos apenas em recursos minerais metálicos e não metálicos nós temos uma taxa de cobertura de 218% o que significa que exportamos mais do dobro do que aquilo que importamos e a nossa principal exportação é o cobre e qual é o panorama a nível europeu a Europa é o velho continente e o velho continente durante séculos para não dizer milénios foi um palco de explorações mineiras de todos os tipos no princípio do século XX ou no final do século XIX a Europa está ali representada por aquela linha vermelha mais de 60% quase 65% de toda a produção mineira mundial era proveniente da Europa do velho continente esse papel foi diminuindo ao longo do tempo por uma questão por uma série de fatores entre os quais se conta a pressão ambiental que fez com que as indústrias multinacionais do setor se deslocalizassem para continentes onde essa pressão não existia o que é uma política muito eco-hipócrita mas o que é evidente foi que a produção mineira na Europa foi diminuindo os Estados Unidos tomaram esse papel entre as duas guerras entre 1910 e 1940 e tal depois também virou-se esse papel de crescer e agora quem domina o mercado mineiro na Europa no mundo é a Austrália a África do Sul o Canadá e alguns países emergentes como a China o Brasil o Chile que eu vos falei há bocadinho que é o principal produtor mundial de cobre portanto a situação na Europa é preocupante porque como eu digo ali a União Europeia é dependente da importação de metais visto que a sua produção atual não chega a 3% do seu consumo então aqui para minérios como a Bauchit que é minério de alumínio o cadmio o cromio o cobre o ferro o chumbo o manganês de mercúrio etc os 3 principais fornecedores de metais à Europa e a Europa não se fornece a si própria senão em 2 casos no que diz respeito ao mercúrio porque temos em Espanha o principal depósito de mercúrio do mundo que é a Almadene e no que diz respeito ao voo frânio autoabastecemos-nos Europa em 4% graças à Panasqueira portanto somos o nosso terceiro principal fornecedor o principal é a China com 87% daquilo que consumimos e portanto como é evidente isto é preocupante cria uma dependência muito grande da Europa em termos de desenvolvimento mas ao contrário do que tem acontecido nas últimas décadas a opinião prevalecente nos decisores políticos atualmente está a alterar-se a União Europeia a Comissão Europeia estão a fazer um esforço muito grande os governos nacionais no sentido de mudar estas políticas de fazer novos investimentos em tecnologia e no campo da prospeção mineral para reabilitar antigas minas no território europeu agora em termos de exploração ambientalmente responsável e descobrir novos depósitos existe um programa uma rede europeia que se chama Eramine da qual Portugal faz parte está ali representada pela FCT estão a ver ali e isto é particularmente importante para nós porque há duas províncias metálogenéticas de importância global na Europa uma fica entre a Alemanha e a Polónia chama-se Kupferschiffer é uma faixa de mineralizações de cobre e de zinco muito importante e outra é da faixa piritose ibérica que se prolonga entre a região de Grândula onde nós estamos e Espanha até às proximidades de Sevilha e no seio da qual se distribui dezenas e dezenas de minas de sulfuretos maciços umas em produção ainda muitas outras que já não estão em produção e tem um potencial imenso do ponto de vista da exploração de novos recursos da descoberta de novas minas e da sua utilização como laboratório vivo para a incorporação de NOAU na área da geologia mineira e na área da engenharia de minas que é muito importante também tão ou mais importante do que os próprios recursos é o NOAU para os explorar e a Europa ao abandonar esse setor da atividade abandonou também esse NOAU que acumulou durante séculos e que agora os australianos e os canadianos se divertem alegremente a tirar partido uma última palavra a propósito de alguns metais que são metais para o futuro existem estrangulamentos no desenvolvimento da nossa sociedade que preocupam muito os decisores políticos porque existem hoje novas tecnologias que fazem uso de recursos que não existiam que não eram uma preocupação no passado vocês têm noção que 70% da produção de índio que é o metal é utilizado no fabrico de LCDs e portanto o principal consumidor de índio do mundo é o Japão as terras raras os elementos do grupo das terras raras do Lantânio ao Lutécio são utilizadas e são fundamentais no fabrico de painéis solares portanto se queremos um desenvolvimento de energias limpas vamos ter que encontrar terras raras ou fontes alternativas e portanto metais que não eram consumidos ou que eram consumidos em muito pequena quantidade hoje transformaram-se em objetos do desenvolvimento da sociedade e correm o risco de estrangular esse desenvolvimento e portanto há imensos investimentos hoje a nível mundial no sentido de encontrar alternativas nomeadamente no que diz respeito à reciclagem vou-vos dar aqui uns números que eu acho que são muito importantes vocês têm noção que uma tonelada de telemóveis usados representa mais ou menos 6 mil aparelhos contém 3,5 kg de prata 340 gramas de ouro 140 gramas de paládio e 130 kg de cobre têm um valor global estes metais integrados de 15 mil dólares por tonelada de telemóveis usados uma tonelada de lixo eletrónico ou seja computadores velhos materiais informáticos diversos contém mais ouro do que aquele que é possível extrair de 17 toneladas de minério aurífero primário ou seja é 17 vezes mais rentável explorar lixo eletrónico do que minas de ouro bom já vos falei de muitas coisas portanto é a altura de vermos se vocês as ouviram e portanto temos aqui um quiz agora olham para mim fazem de conta que estão a ver o malato o malato o malato o homem da televisão e vamos dividir isto em três equipes este grupo que está aqui à frente de mim para lá constitui equipa 1 este grupo que está aqui constitui equipa 2 e este grupo que está aqui constitui equipa 3 eu tenho três perguntas para cada equipa e vamos fazer isto funcionar em uma de cada vez uma pergunta cada vez eu vou mudando de equipa os outros estão todos calados eu vou permitir um certo burburinho por 15 segundos por pergunta em cada equipe 15 segundos é muito 10 segundos e como é evidente como em todos os quizzes há uma pergunta e três opções vocês só têm que escolher a opção têm que se entender se não se entenderem eu vejo qual é o denominador comum ok então vamos primeira pergunta Álvaro quando explorada de forma rentável a esfolerite é um minério de A é para o grupo 1 ok chumbo zinco ou voufrânio eu disse foi agora mesmo então não se rir de quê zinco muito bem dai foi ele que deu a resposta zinco 2 grupo 2 Portugal é um país que se destaca na União Europeia como exportador de cobre de níquel ou platina os outros estão calados cobre muito bem 3 os nossos recursos não metálicos é para aquele grupo mais significativos são mármos e granitos mármos e petróleo ou granitos e basaltos mármos e granitos muito bem 4 para o grupo 1 outra vez os metais que metais são extraídos dos minérios explorados na mina da panasqueira ouro e prata estenho, zinco e chumbo ou volfrânio, estenho e cobra sim muito bem outra o principal país produtor de cobra a nível mundial agora é para aquele grupo ali atrás o 2 é a África do Sul o Chile ou os Estados Unidos nem me deixam acabar pá para aquele grupo nas minas do Lozal e de São Domingos na faixa piritosa ibérica explorava-se pirito para a produção de ferro de cobra ou de enxofre enxofre muito bem eu também disse próximo agora é para esta equipa qual dos seguintes metais é considerado um recurso crítico para a indústria dos LCDs índio muito bem grandes índios outro para o grupo dali quando deverá ser classificada a Europa quanto ao seu grau de dependência face aos outros continentes no que diz respeito à necessidade de matérias primas primárias alto ou suficiente pouco dependente ou muito dependente então entendam-se aqui dizem muito dependente ali dizem alto ou suficiente são antagónicas então muito dependente é a maioria tem razão próxima próxima e última para aquela equipa a educação e sensibilização dos cidadãos para a importância de uma gestão sustentada dos recursos minerais a nível global é muito importante atualmente porque os níveis de consumo aumentam rapidamente e a maioria dos recursos são finitos b os níveis de consumo estagnaram mas alguns recursos são raros c os níveis de consumo vão diminuir apesar dos recursos estarem a aumentar ah muito bem sim senhor vocês são bons nisto bons a malta de grande não é fantástica eu vou terminar a aula com quatro slides com preocupações que são as seguintes como é evidente durante mais de um século a indústria mineira teve vantagens e inconvenientes e esses inconvenientes foram parte da razão pela qual a Europa se demitiu deste setor da atividade e tem a ver obviamente com as cicatrizes ambientais que ficaram da sua exploração não havia preocupações ambientais durante a maior parte da primeira metade do século XX e isso fez com que isto é uma fotografia que parece uma paisagem lunar mas é num depósito de Rio Tinto em Espanha mas podia ser aqui estas de cima são de São Domingos esta aliás à esquerda é do Lousal aquela do meio é do Aljustrelo e estamos a falar de quê? de águas ácidas as minas de sulfuretos geram águas ácidas porque a água reage com a pirite ou com os sulfuretos em geral para produzir ácido sulfúrico e isso faz baixar o pH das águas e portanto o problema da contaminação dos aquíferos o problema da contaminação de solos de sedimentos e águas superficiais por águas ácidas e por poluentes metálicos é um problema recorrente e que nos ficou como herança de um século de exploração mineira sem preocupações ambientais isto põe em causa o valor da exploração mineira? Não ao mesmo tempo que isso estava a acontecer isso e outras consequências como a instabilidade geotécnica a dispersão no meio das partículas que são levadas pelo vento o impacto paisagístico os túneis abandonados os poços abandonados tudo isto são consequências eco-negativas de uma exploração pouco responsável ambientalmente mas ao mesmo tempo essa exploração representou um século de desenvolvimento estas fotografias são da mina de São Domingos mas podiam ser de Austrel ou do Cercal ou do Lousal ou de tantos outros sítios na faixa peritosa onde associada à exploração mineira havia desenvolvimento havia hospitais havia escolas havia igrejas havia conforto e havia um meio de subsistência que era muitíssimo mais rico do que o meio agrícola envolvente vocês aqui em Grânula muitas das pessoas mais velhas têm essa memória relativamente ao Lousal que é uma mina aqui do Conselho durante muitas décadas o Lousal viveu muito acima da média do Conselho portanto de facto a indústria mineira foi um problema mas também foi desenvolvimento o que é que nós temos que acabar com o desenvolvimento ou com o problema é isso que nós vamos fazer ainda hoje as minas são um fator de desenvolvimento muito importante Neves Corvo representa cerca de 1.600 empregos diretos e indiretos a mina contribui para travar os processos de desertificação e de envenecimento da população muitos milhões de euros de impostos diretos e indiretos para a economia nacional é o maior produtor europeu de cobre Algeostel que reabriu muito recentemente representa cerca de 700 novos empregos boas perspetivas de futuro para aquela mina com uma vida expectável ainda de uma ou duas décadas e é uma empresa com capitais totalmente nacionais portanto continuam a ser um fator de desenvolvimento e o que nós pretendemos é que passem a ser um exemplo de green mining um exemplo de exploração mineira ambientalmente responsável o que é possível Neves Corvo neste momento é muito diferente a paisagem à volta da mina é muito diferente do que vocês viram irritindo é um exemplo mundial de green mining citado por todas as revistas da especialidade por todos os órgãos internacionalmente responsáveis destas matérias e portanto a mensagem que eu vos queria deixar é que sim senhor os recursos minerais são o nosso futuro por baixo dos nossos pés é importante que nós não aligemos a responsabilidade de explorar os recursos minerais no nosso território e não no quintal alheio onde ninguém faz nada pelo respectivo ambiente e depois obviamente termos essa preocupação ambiental para que não associemos à indústria mineira condições eco-negativas e nós vamos terminar com uma surpresa nós trouxemos do Lousal connosco vieram ter connosco os cantores do grupo de cantares mineiros do Lousal são alguns que vão cantar um bocadinho vão cantar um bocadinho de uma canção que é emblemática para todos os mineiros do mundo eu não sei se vocês têm noção há duas coisas que são comuns a todos os mineiros do mundo a padroeira que é a Santa Bárbara foi ontem o dia dela e o hino o hino dos mineiros em línguas diferentes é igual no mundo inteiro e é isso que eles nos vão cantar hoje o hino dos mineiros Talará, ladará, ladará, morrerão muito, me veio velar, velar, companheiro vela, velar como canho, eu trago a cabeça, os abertos, travará, ladará, 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 quem me abriu, uma morena vela, velar, companheiro vela, velar como canho, eu trago a cabeça, lá, ladará, ladará, trago a cabeça, ruta, tramará, ladará, ladará, e sangueiro camarada vela, vela, acompanheiro vela, vela como velho, eu tragará, ladará, lalá, ladará, lalá, Santa Bárbara bendita, tramará, ladará, lalá, ladará, patrueira dos mineiros, vela, 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 acompanheiro vela, vela, acompanheiro vela, vela como velho, eu tragará, ladará, 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 tragará, ladará, 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 lad Lá, 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 lá... Lá, lá...